Olha, primeiro a greve ilegal, a justiça já decretou a greve ilegal, baixíssima adesão, as aulas hoje, na sua grande maioria, todo mundo, os alunos, tendo aula normal, isso que é um bom sinal, uma demonstração da maturidade dos nossos professores e diretores de entender que os sindicalistas fizeram um monte de fake news sobre o projeto que está sendo votado, que é um projeto que já acontece na Inglaterra, no Canadá, já acontece em outros países, que nós estamos trazendo daquilo que é o mais moderno para a nossa educação, justamente para ajudar o diretor e todo o sistema pedagógico poder ter mais liberdade para trabalhar e não ficar cuidando de lâmpada apagada, não ficar cuidando de descarga estragada no banheiro, muitas vezes a questão do uniforme que também está colocado nesse projeto. Então, a gente viu também através da inteligência da polícia militar que ali a manifestação é muito mais de professores da Universidade Federal, porque estão em greve contra o governo federal e estão usando essa votação para tentar engrossar a greve das universidades federais. E, lamentavelmente, a gente fica triste, porque esses mesmos sindicalistas foram contra as três merendas que hoje nós damos para os alunos, foram contra a escola cívico-militar, que é um sucesso, nós temos fila de espera de escolas querendo entrar na cívico-militar, foram contra as escolas em tempo integral que nós implantamos no Paraná, foram contra, inclusive, a gente dá uma reestruturação na carreira dos professores da base, eles queriam que eu desse para as carreiras de cima, e eu não topei isso, mandei dar para aqueles que realmente estão na sala de aula, e eles também foram contra. Então, a gente sabe que são contra porque são manipulados por partido político e nós vamos enfrentar, porque a gente tem a melhor educação do Brasil e estamos confiantes que esse projeto vai transformar ainda mais a nossa educação. Não altera, nós já temos o recurso para isso, já está na nossa LDO, já está no orçamento, então não tem a necessidade de colocar no projeto de lei qualquer tipo de alteração, esse é um planejamento que nós já fizemos desde o ano passado, nós já temos duas escolas que nós já fizemos de projeto piloto que foram transformadas, nós temos relato das diretoras, dos professores, dos alunos e dos pais, a transformação que aconteceu nessas escolas, e aliás, quem vai implantar a escola não é o governador, é os pais, que é os pais que votam junto com os professores, se querem esse modelo, de maneira democrática, assim como a gente sempre fez, ouvindo a sociedade e ouvindo quem paga a conta, quem paga a conta é o pai e a mãe, então nós estamos aqui na obrigação de trabalhar para eles, para que eles possam optar pela melhor educação do Brasil e o melhor modelo que eles acham para os filhos deles. Olha, buscar justamente a melhoria nesse aprendizado, o IDEB, quando a gente coloca, é o IDEB da média do Paraná, que é a maior do Brasil, então muitas vezes uma escola está numa média nacional boa, mas está abaixo da média do nosso estado, e nós queremos que os nossos alunos tenham a melhor educação em todas as escolas, não em algumas, por isso que a gente selecionou essas 200, que vai passar pela aprovação dos pais, dos professores, e que na verdade nós temos tranquilidade, que a hora que o projeto for compreendido e como os pais verem a diferença na vida dos seus filhos, nós vamos ter mais escolas na fila, como nós temos hoje na Cívico Militar, eu tenho 7 mil alunos esperando uma vaga, porque os pais querem colocar na Cívico Militar, pela qualidade do sistema. Obrigado, gente.